A Praça de São Cristóvão, em Monte Alto SP, passou por uma revitalização. E essa obra teve início em 22 de 06 de 2022, e ela recebeu plantas, principalmente alguns dinossauros que foram executados pelo artista, pelo artesão geotense, Cirineu Santin Colantônio. E essas obras estão aqui, tem uma grande visitação já, e dentro em breve estará sendo inaugurada esta praça. Já estão sendo confeccionadas as plaquinhas de identificação com o nome dos dinossauros. Aqui nesse local, com certeza, a placa de inauguração já está praticamente pronta. Aguardando então este momento. Dentro em breve estará sendo entregue em definitivo para a população, mas já está recebendo uma grande visitação, o pessoal batendo foco, fazendo as suas filmagens e se projetando a cidade de Monte Alto para o turismo. Hoje é interesse turístico, interesse turístico. Dentro em breve, quem sabe, possamos colocar a cidade de Monte Alto em uma cidade turística. Aqui é a fonte, a casa também, que já recebeu também o trabalho do Cirineu. O que aconteceu também foi o parquinho, que recebeu algumas obras. O Cirineu deu uma grande visitação aqui neste espaço. Para receber os bancos, pouca coisa para a entrega, em definitivo, para a população de nossas casas e regiões.